O que é um produto de medicamento genérico? Então é aquele, né, que eu já falei pra vocês lá naquele outro slide que pra ser aprovado o genérico ele tem que ser o quê? Ele tem que ter o mesmo princípio ativo ou seja, se ele vai ser um genérico de novalgina, ele tem que ter o quê? Dipirona. Se ele vai ser um genérico de glifagem, ele tem que ter dentro dele lá o quê? Cloridato de metformina. Então ele deve ter o mesmo princípio ativo, ele tem que ter a mesma dosagem ele tem que ter a mesma forma farmacêutica, se ele é comprimido se ele é drágea se ele é cápsula, tem que ter a mesma forma ele tem que ser a mesma via de administração também, vai ser de uso oral por exemplo, que o medicamento de referência. E além de ser o quê? Bioequivalente ele tem que ter a mesma equivalência daquele medicamento, ele tem que provocar as mesmas reações que se eu tomar uma novalgina e eu tomar dipirona pra tirar uma dor de cabeça, por exemplo, os dois tem que ter o mesmo o mesmo efeito, tem que tirar acabar com a minha dor de cabeça tá certo? Tem que diminuir minha febre é isso que a gente tem que pensar o prolidato de metformina ou glifagem tem que diminuir a resistência insulínica e tem que ajudar ali a diminuir também a absorção de glicose pelo estômago, pelo intestino desculpa, e fazer com que eu tenha um controle melhor dos meus níveis de glicose não é isso? Que todo mundo que tem diabetes sabe? Pois é, então é por aí isso significa que os medicamentos genéricos, eles são o quê? Eles são quimicamente iguais aos medicamentos de referência os inovadores, aqueles que foram criados deram origem à série que após o quê? Perder a patente foram desenvolvidos os genéricos e eles agem da mesma forma que os genéricos tá certo? O medicamento genérico, então, ele é o quê? terapeuticamente, né, que a gente falou bioequivalência, ou seja, ele é terapeuticamente equivalente ao medicamento inovador que é intercambiável com ele, então eu posso trocar uma novalgina por uma dipirona, né salvo se na prescrição do médico tá lá o nome comercial aí você não pode fazer essa troca pelo medicamento essa troca para o medicamento genérico tem médico que não gosta de medicamento genérico e ele prescreve só medicamento de marca então a gente tem que respeitar a prescrição do médico qual que é o biossimilar? os biossimilares, então, não são genéricos correto? então, biossimilar é diferente de genérico por quê? porque o biossimilar, eles são o quê? eles são produtos biológicos eles não são produtos sintéticos então genéricos são só produtos sintéticos os produtos biossimilares são produtos biológicos eles são registrados através de desenvolvimento por comparação então eles são comparáveis, tá com produto biológico de referência eles não tem bioequivalência como tem o produto genérico com o seu produto de referência até aí tudo bem? então, mas o contrário o contrário dos medicamentos sintéticos tá aí que o genérico pode substituir perfeitamente, como eu falei o medicamento de referência mas o biossimilar, ele não é intercambiável com o medicamento com o qual ele foi baseado então, eu não posso trocar prescrição então, atenção farmacêuticos de plantão a gente tem aí, hoje vamos falar de insulina a gente tem duas insulinas glarginas no mercado hoje, né com nomes comerciais diferentes mas o nome do princípio ativo é glargina eu tenho a lantos e eu tenho a basaglar se meu médico prescreveu lantos eu não posso trocar pela basaglar se o médico prescreveu basaglar eu não posso trocar pela lantos agora, se o médico prescreveu glargina e esse paciente nunca fez uso de insulina glargina vai ser a primeira vez que ele vai usar ele pode fazer a escolha na hora do balcão na hora que ele for comprar esse medicamento essa insulina ele pode fazer essa escolha pelo custo-benefício, se for o caso tá mas por que que é diferente? por que que o produto ativo é diferente? por que que o produto ativo por que que o biosimilar é diferente do bioequivalente? lembra que eu falei que ele pode ter algumas imagina que eu tô falando de moléculas grandes quando eu tô falando de produto biológico eu tô falando de moléculas grandes tridimensionais imagina que você tem um produto um medicamento genérico seria se você comparasse com um quebra-cabeça esse quebra-cabeça seria aquele quebra-cabeça simples se põe no é plano assim que você põe lá no coloca ele no na mesa e vai montando esse é um produto sintético é fácil agora, imagina um quebra-cabeça tridimensional onde você pega uma pecinha e troca de lugar essa pecinha que você troca de lugar o que que acontece? ela pode levar a ter reação essa pessoa que tá usando esse produto biológico biosimilar e tava acostumada a usar um biológico ela pode ter o que? uma reação imunogênica ou seja, uma reação alérgica devido a essa mudança de posição ou mudança de aminoácido pode levar a uma reação imunogênica também, a gente tem dificuldades hoje pra fazer a rastrabilidade ou a farmacovigilância ou seja, eu uso o que? glargina as duas são glarginas como é que eu vou saber qual é que provocou tal reação adversa no paciente? então é muito difícil fazer essa rastrabilidade então hoje a gente precisa de que? de leis que melhoram essa nomenclatura desses medicamentos biosimilares para que a gente consiga rastrear fazer uma farmacovigilância mais perfeita com esses medicamentos então por isso eles não são intercambiáveis a intercambialidade deles só pode ocorrer dentro do consultório do médico isso é um acordo entre médico e paciente e não balcão farmácia farmacêutico e cliente então se o cliente quer mudar e ele já faz uso de um medicamento biológico e quer mudar para um biosimilar ele deve conversar com o médico dele que muitas vezes até a titulação de dose às vezes tem que ser feita às vezes ele usava 20 unidades de lantos e ele passa para basaglar as 20 unidades de basaglar não vão causar o mesmo efeito então por quê? um produto biológico ele é preparado em várias etapas lembra a cerveja? que a gente mistura lá a água com o malte e o lúpulo depois coloca lá para fermentar filtra a água diferente então podem provocar reações diferentes gente, quem está aí no Instagram vai lá para o YouTube, hein não esquece não então essa mudança só pode acontecer entre essa relação médico-paciente